Esse é o piquezinho do GCN Oi, 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 não parei ver o ronaviras Oi, 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 tomando o ronaviras Tá falando que me ama, mas amor de magabudu é só na cama E não parar de besteira, para com essa ideia É só ver, quer me namorar Eu já te falei, eu pei te ala Você quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei, eu pei te ala Logo hoje que eu tô safadinho, já chamei o cantinho e desenrolei com ela Papo de faixa não falha, fluiu mais tarde é aquela cena Sequência de toma, toma sequência de match, match novinha Tô nem me apresentar pra ser que os malvodão Não sou muito o que falar, que fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tão cheio do fã, bora na pretensão Pumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copão na mão Pumbum pra cá, fumaça pro ar Vou te sarra, de copão na mão Essa é a conexão capixaba Esse é o GCL do Martins Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua pão Marte periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bondido e não se apaixona Você tem pra mostrar que me ama Minha noite ela sai, e de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a TV safada a xereca Pumbum pra cá, checa 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 Eu sou uma mina no morro, de quebra e desmorrer E era do bagulho todo, e a parte se paga pra ver Mexeu com o coração, nem inspirava não Me apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros caras da boca Deixei levar pelo momento, eu fiquei com ela e laquei no movimento Qual foi o CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa menina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Apaixono eu, qual foi o CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa menina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Você é malvado, muito atrevida Joga na minha cara, quer sentar na pica Desce e me instiga, sobe e me excita É pra tu maluca, você é uma delícia De quatro tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma De ladinho tu toma Se toma-se... Mesmo de minha cara é fechada Pra manter um buffet de baníola E não se sento com o rolet Faco em rápido na parque Entra na mesa, é pra gente E da idea que hoje tá carente Faz a minha boca, e do lado na frente Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Mulher basca Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito Eu tô vendo que tá uma loucura Tô sentando pra mim nesse jeito